Os semáforos de Lisboa já funcionam apenas com lâmpadas LED. A medida vai permitir à autarquia uma poupança anual de cerca de 850 mil euros. Isto vai significar uma poupança de cerca de 90% da energia consumida e também, neste caso, uma poupança de cerca de 90% da fatura energética. Na semana em que se discutem as alterações climáticas na Cimeira de Paris, Lisboa está no bom caminho no que toca à redução de gases com efeito estufa. Nós esta semana temos duas grandes ações. Uma é esta. Finalizamos a substituição das lâmpadas de fumáforos com estes benefícios que eu vos disse. E outra é que iniciámos a semana passada a plantação de 28 mil árvores em Lisboa, o que, como consumidor de CO2, é uma grande ação numa cidade. Eu julgo que não há nenhuma cidade que só num ano plante 28 mil árvores. E, portanto, são dois passos muito significativos nesta batalha que todos travamos. Os 8500 semáforos da cidade contam agora com cerca de 20 mil ánguas LED. desceitada no tratamento entrepreneurial. Desceitada no tratamentoindustria de cimalShell Wilson,